O Zé tá comendo, Zé, não dá para... Quando te amo E os meus olhos Me cansou rindo E ver as ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foge de mim Só desculpa Meu coração Não sei o que Para te ver Para te ver E os meus olhos Me cansou rindo Pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Se não soubesse como eu sou tão carinhosa O mundo que te quer E como é sincero meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Bem feliz